Carine aqui do Blog Achado Chique, hoje é dia de falar dos bazares que eu visitei no ranking, né, de todos os bazares, o top 5 bazares aí que eu visitei em setembro, né, pra gente começar outubro aí com outras demandas, outros bazares, tá bom gente? Então eu vou falar um pouquinho de cada um, vou deixar ele aqui, você se inscreve aqui na minha lista de e-mails pra receber esse ranking aqui com horário, com dia, telefone, qual é a data que você quer melhor de ir, qual que é permanente, qual não é permanente, vou passar, tem todos os detalhes nesse ranking, então se inscreve pra você não perder. Assim que você escrever, você recebe por e-mail ou você vai direto pro meu site e você retira lá, baixa lá o meu ranking, tá, dos top 5. Se você gosta de conteúdo aqui, de bazar, achados, como se vestir de bazar, de brechó, como combinar as coisas que a gente acha em brechó com as roupas do nosso dia a dia, pra gente trabalhar, fica aqui, inscreva-se no canal e bora conferir aí todos os top 5 bazares que eu visitei em setembro. Vou deixar o ranking aqui do lado pra vocês e eu vou falar agora sobre cada um. O primeiro mais legal que eu visitei agora em setembro foi o bazar da Unibis, ele é bem longinho, fica lá no metrô Tiradentes, mas é bom se você ir com o tempo, você consegue visitar mais duas unidades que ele tem no mesmo bairro, que fica ali no borretiro, que fica ali no borretiro, é metrô Tiradentes, você desce no metrô Tiradentes, mas o bairro ali é borretiro, não sei porquê, não sei falar. Mas lá você encontra coisas muito legais, lá eu encontrei aqueles achados master, 3 blazers, esses 3 blazers aqui, ó, por 10 reais. Esse aqui eu até transformei, já tem vídeo no canal que eu mudei os botões, se você não viu, vou deixar linkado aqui, que eu transformei esse blazer vintage e comprei um livro queridinho, que foi 5 reais esse aqui. Então, gente, o bazar da Unibis, ele tem mais duas unidades ali no mesmo bazar, no mesmo área. Então, se você for cedo, você consegue visitar todos os outros. Eu só visitei um no dia, eu visitei até outro, só que eu não gravei, porque eu já estava meio tarde. Mas, vale a pena você ir cedo e visitar. Teve gente até que comprou vestido de festa aqui, deixa nos comentários da TVZ, porque lá tem muita roupa com etiqueta e da TVZ, eu acho que eles recebem essa roupa da TVZ, tem uma parceria aí com o bazar da Unibis. Roupas, assim, que tem pequenos defeitos ou quase nada, assim, né? Ou se você consegue remendar, ou se você não ligar, você consegue usar. Então, é isso, visitem, é bem legal. Um segundo que eu deixei aí, como um queridinho também, é o Exército da Salvação aqui em São Bernardo, na Rua Neda, mas, na verdade, eu coloquei ele na lista, porque esse bazar do São Bernardo é muito bom, mas o bazar do Exército da Salvação tem em vários locais, tem na Santa Catarina, Vila Santa Catarina, perto ali do Jabaquara, mas não é tão pertinho do Jabaquara do metrô, mas é ali naquela região da Vila Santa Catarina. Ele tem em Diadema também, tem em vários lugares, é só acessar o Exército da Salvação, e eles são uns galpões gigantes, e tem muita coisa. No dia que eu fui lá, eu não comprei nada pra mostrar aqui pra vocês, no de São Bernardo, mas eles estão com promoção pra liquidação. Eu vou nessa semana ainda, se eu conseguir, semana que vem, na verdade, eu vou estar indo lá, aí eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês, e mostrar mais detalhes. Se eu comprar alguma coisa, eu mostro também depois pra vocês aqui. Mas o bazar do Exército da Salvação, ele tem muita coisa, ele tem de roupa a móveis, roupas infantis, roupas masculinas, tem muita coisa, entendeu? E até no dia eu fui um pouco apressada, eu não consegui mostrar e nem consegui comprar nada, porque eu fui bem em cima do horário, mas vale muito a pena a visita, por isso que ele tá aqui nesse segundo dos tops melhores bazares pra se visitar agora, em setembro. E ele sempre tem alguma promoção, acompanhe eles no Instagram. Eu também, gente, vocês falam aqui em relação a uma agenda, eu sempre deixo lá no meu Instagram os bazares que eu fico sabendo, de igreja ou bazares permanentes, promoções que tem nesses bazares, eu deixo lá no meu Instagram, então se você não me segue, me segue lá, karine.achadoshique. Lá eu consigo deixar nos links ali pra você ver outubro, setembro, outubro, todos os bazares que eu visitei ali agendado, tem uma programação, então fica melhor se você quer acompanhar, tá bom? O terceiro bazar que tá aí no top é o bazar da CCPV, bazar muito legal, semana que vem começa o bazar deles, eles não é permanente esse bazar, eles têm data, eles têm um Instagram, vou deixar aqui também, vou colocar aqui o arroba deles pra vocês visitarem, eles sempre divulgam as datas, semana que vem vai ter, a partir de terça-feira que vem vai ter o bazar lá, na CCPV, no metrô saúde, desculpa, metrô saúde, e ele tem muita coisa legal, achei roupas de marca, roupas com etiqueta ainda, Lelis Blank, Zara, roupas nesse nível, e muita coisa legal, é um bazar bem médio pra grande, então ele tem bastante variedade, tem como experimentar, então é bem legal, vale muito a pena a visita, no dia eu não comprei nada, gente, eu tô, não tô gastando tanto assim, então, não comprei muita coisa nesse bazar, mas vale muito a pena a visita, e semana que vem ele vai ter o bazar lá, então vale a pena você visitar e conhecer. O quarto top aí, quarto, que eu visitei agora em setembro, foi o bazar da igreja, não, bazar de igreja cristã, deixa eu ver o bazar, igreja cristã, é, cristã do Jabaquara, é uma igreja evangélica, e é no metrô Conceição, é bem pertinho do metrô Conceição, dá pra ir a pé tranquilo, também não é permanente o bazar deles, então é em datas específicas, eu fiquei sabendo através do Garimpaço, que é uma rede aí, feita no Facebook, no Instagram, e eles divulgam bazares, aí no São Paulo inteiro, e eu acompanho eles, também tem no Instagram, arroba garimpaço, já me perguntaram, eu fiquei sabendo e fui até lá, e eles divulgam, eu também divulgo no meu Instagram, também, arroba carimpa.achadochique, eu sempre divulgo os bazares, que eu vou visitar, e os que eu também não visito, então, me sigam lá, que vocês conseguem, ver quando vai acontecer os bazares, e esse bazar, eu comprei, aqueles dois, shortinhos, que eu até, que eu, esses dois shortinhos aqui, ó, por 5 reais cada um, gente, olha que lindeza, esse aqui eu comprei, não teve como, 5 reais cada shortinho, ó, lindos, cintura alta, modernos, muito legais, gostei bastante, lá é um bazar bem, pequeno pra médio, e as peças aí, de 2, 5, no máximo 10, então, vale a pena visitar, porque, sempre tem coisa legal, eles também divulgam, divulgam num garimpaço, então, vale a pena a visita. Quinto, é um brechó, um brechó versátil, é um brechó, que aí, foi o primeiro, que me abriu meus olhos, pra esse mundo de bazar, é um brechó, o brechó versátil, ele não tem o preço de bazar, ele não é 2, 2, 3 reais, ele tem o preço aí, a partir de 5 reais, mas é um brechó, que é pras pessoas, que por exemplo, não tem como ir, em bazar, ou quer comprar uma coisa, mais moderna, uma coisa mais, achar tamanhos, diferentes, coisas mais, bem mais novas, assim, novas assim, coisas muito novas, eles tem no Instagram, vale a pena visitar, ele fica em Santo André, as coisas, assim, que eu comprei, que vale muito a pena, se eu fosse comprar, uma blusa dessa, uma jaqueta, dessa, numa loja, da Amy Officer, comprei lá no brechó versátil, essa outra jaqueta minha, que eu uso, tá sempre nos meus looks, lá no meu Instagram, karini.achadoshique, tá lá, essa outra jaqueta, R$40,00, R$40,00, essa, essa aqui foi um pouquinho mais cara, foi R$80,00, e essa aqui foi, essa bomber, essa, essa blusa bomber, foi R$25,00, então, varia muito, mas a qualidade das peças, assim, é fora do normal, se você não tem muito tempo, de ir atrás, vale a pena investir num brechó, que tem fácil acesso, ele é em Santo André, no centro de Santo André, então, você consegue ir, e ele abre de segunda a sábado, em todos os horários, lá eu vou deixar, no meu ranking, tem todos os horários, que ele atende, ele tem três unidades, do centro, então, ele tem, tem três lojas, para você visitar, é impossível, você não achar nada, nessas três lojas, então, é isso gente, espero que vocês tenham gostado, clica aqui no link, abaixo, para você receber o ranking, se inscreve no canal, também gente, para eu continuar, trazendo esse, esse conteúdo, me segue no Instagram, também, para acompanhar a agenda, de bazares, agora de outubro, carine.achadochique, é isso, um beijo, e até os próximos vídeos.